Rinha de fascistas, viu? Olha, a coisa tá feia para a manifestação fascista do Bolsonaro. O Bolsonaro convocou aí, há algumas semanas, um protesto aí, a reunião dos terroristas bolsonaristas pra Copacabana no dia 21 de abril. O Malafaia fez a sua convocação, o Bolsonaro tentou fazer como na Avenida Paulista, fez a mesma esquema. Os bolsonaristas passaram a pressionar inúmeros deputados e senadores e governadores pra que eles fossem ao evento do Bolsonaro. No evento da Avenida Paulista, diz aí o bolsonarismo, que foram 70 parlamentares. Porém, quando a gente foi ver a lista, tinha 30, 35, o resto era tudo deputado estadual, vereador e tal, foram alguns prefeitos bolsominianos e tudo mais. Foram três governadores apenas, eles achavam que iriam nove, aí depois mudou pra seis, aí no fim foi bem menos e ficou ali um fracasso político, porque ficou só a nata do bolsonarismo. O Bolsonaro não conseguiu, o que ele queria ali como objetivo na Avenida Paulista era uma frente ampla. Não uma frente ampla aí como a do Lula, mas uma frente ampla ali que tivesse setores que não são do bolsonarismo. Gente aí mais ligada ao Centrão, gente aí que pode até ter apoiado o Bolsonaro em 2022, mas que não é 100% ligada a ele. Não conseguiu isso. Uma frente fascista ali. Agora, pra Copacabana, eles mudaram um pouquinho. Agora, eles passaram, junto com o Elon Musk, a falar sobre liberdade de expressão. E aí, eles acreditavam que conseguiriam atrair aquela corja nazista do MBL, aquele pessoal ali que adora um nazismo, um fascismo e que tá sempre assim com o bolsonarismo quando precisa. Pois bem, não, também não conseguiram. E aí, o bolsonarismo passou a fazer o seguinte. Eles passaram a pressionar aí governadores parlamentares pra irem nesse ato. Só que o resultado foi pior do que o do dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Por quê? Porque o Bolsonaro só conseguiu a presença de três governadores. Pior, ele levou um sonoro não de um governador que ele tinha dado ali como certo, queria, que é o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior. Ele falou um não pro Bolsonaro. Pra piorar, o Ratinho pai, que é o pai do governador, que tem programa na SBT, passou a fazer elogios pontuais ao Lula aqui e acolá. O Ratinho fez três propagandas pro governo federal dentro do programa dele no ano passado. Três que foram assim, propagandas oficiais, pagas, tudo mais. Uma dos 100 dias de governo, uma no meio do ano e uma com um vídeo de fim de ano pregando ali que o governo federal fez uma campanha pra pregar a união entre as famílias. Se você parou de falar com seus familiares, volte a se falar. Vamos nos unir, tudo mais. Ok. Só que o Ratinho, em meio a isso, passou a fazer elogios pontuais aqui e ali pro Lula. Ok. Isso passou a irritar muito os bolsonaristas, principalmente, você deve imaginar, o chefe da quadrilha que não aceita. Nenhum tipo de, mas nenhum porcento de alguém que se alinhe ao PT ou ao Lula ou não se alinhe a ele. A gente sabe que lá no bolsonarismo é praticamente uma seita. E seita funciona assim. Se você não tiver 100% nas regras da seita, o que vai acontecer é que você vai ser tirado dessa seita. E aí vão dizer que você é, lá no bolsonarismo, eles dizem que você é comunista, você é vendido, você é petralha, etc, etc. Dizer que o Ratinho, que é de ser uma direita, é comunista, é fogo, né? Pois bem, eis que o governador Ratinho Jr. não apenas não foi, como no bolsonarismo. Desde o ano passado tem ali alguns boatos. Eu vou te falar algumas contas, posso até mostrar aqui, ligadas ao gabinete do ódio, ou seja, ligadas ao Carlos Bolsonaro, direta ou indiretamente. A gente nunca sabe quais contas são diretamente ligadas a ele e quais simplesmente estão ali no sistema do gabinete do ódio, mas apenas cumprem as ordens ou, às vezes, eles fazem até, pô, eles vêm do que está sendo falado e pá, e passa a falar disso. Não precisa nem de uma ordem direta. Não sabemos quais. Mas tem uma conta, algumas contas ligadas ao gabinete do ódio que chegaram até a dizer, e olha, eu procurei muita coisa na imprensa sobre isso e eu só achei coisa da extrema direita ligada ao gabinete do ódio. Chegaram até a dizer que o Ratinho Jr., governador aí do Paraná, ele estaria articulando para tentar ser o vice do Lula em 2026. Imagina o Ratinho Jr. vice do Lula. Mas eu acho que todo mundo, eu explodir a cabeça de todo mundo, ninguém ia entender nada. A frente é ampla demais aí nesse caso, parece. Pois bem, não sei o que de verdade tem nessa informação de bastidores aí, mas no bolsonarismo eles estão com muito medo dessa traição aí. O Ratinho Jr. tem 79% de aprovação no Paraná e o Lula tem 56% de rejeição no Paraná. Então você vê que a aprovação lá, o fascismo lá no Paraná tá grande. É só ver que elegeram o Sérgio Moro senador, que as pesquisas aí mostram que a Michele Bolsonaro seria eleita senadora se tivesse uma eleição agora, enfim. Veja como é que estão as coisas. E aí o que acontece? O bolsonarismo tá aí em pé de guerra, porque alguns outros governadores como o Caiado também não vão. O Caiado passou a brigar nos bastidores com o Bolsonaro na semana passada. Na verdade o Bolsonaro começou a brigar com o Caiado, porque o Bolsonaro entendeu que o Caiado, ele tá fazendo articulações pra se lançar pra 2026. E aí o Bolsonaro fica com medo. Quando ele vê qualquer um tentando se lançar, mesmo ele estando triplamente inelegível, quando ele vê qualquer um tentando se lançar ali à presidência, ele fica bravo. Porque ele quer que ele coordene tudo, ele decida. Se não pôr ele o candidato, se ele continuar inelegível, e vai continuar, provavelmente estará preso em 2026. Em 2026 ainda preso, vai ser preso muito provavelmente nesse ano. Em 2026 ainda estará preso o Bolsonaro, que é que ele, mesmo lá da cadeia, ele escolha quem vai ser o novo líder fascista. Só que eu já falei aqui inúmeras vezes. Na política não fica espaço vazio. Saindo o Bolsonaro de cena, imediatamente outros vão ocupar o espaço dele. Ele vai tentar ali, tentar ali gerenciar quem é que vai pegar mais parte do espólio político dele e tal. Mas ele não tem muito controle sobre isso, ainda mais quando estiver preso. Então, é isso que está acontecendo na extrema-direita. O ato, aí que teremos logo mais, revela aí já uma racha na extrema-direita. Só o Tarcísio, o Cláudio Castro e o governador de Santa Catarina, o Jorginho Mello, é que estarão aí no ato do Bolsonaro. Os outros fascistas todos não irão. A Celina Leão, que é a vice-governadora do Distrito Federal, também vai. O Ibanez é muito bolsominion, o Ibanez é um criminoso. Digo eu, um dos maiores erros do Alexandre de Moraes foi não ter prendido o governador Ibanez Rocha no dia 8 de janeiro à noite, ou no dia 9 de janeiro. A Celina Leão é muito bolsominion, ela pode até não estar envolvida diretamente nos crimes de tentativa de golpe de Estado, mas ela seria cúmplice se tivesse a oportunidade com 100% de certeza. Como o Ibanez não vai porque fica muito na cara, ele está sendo investigado e tudo, ele mandou a vice dele. Então, o Bolsonaro tem três governadores e meio a isso, pode dizer, nesse ato no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro está abraçado com o Bolsonaro, porque é o famoso abraço dos afogados. O Cláudio Castro está para ser preso a qualquer momento, ou ser caçado a qualquer momento, porque tem várias investigações diferentes de crimes contra ele. Tem uma investigação de crimes que ele cometeu já como governador, tem uma outra investigação de um desvio aí de mais de 200 milhões de reais da Cepérgico, já com o Cláudio Castro governador, para rachadinhas, uma rachadinha de 200 milhões de reais, e tem investigação de crimes que ele cometeu quando era vereador. Então, são três aí que seguem em paralelo com um potencial bem explosivo contra ele. Inclusive, já teve o busca e apreensão contra o irmão dele, e encontraram planilhas de pagamento de propina. Essa situação aí do Cláudio Castro, tá? Então, ele vai com o Bolsonaro e até o fim. O Tarcísio faz aquela. Na assinatura, o Tarcísio está dando porrada no Bolsonaro. O Tarcísio escolheu essa semana um procurador-geral de justiça que foi indicado pelo Alexandre de Moraes e que vai investigar os crimes do Bolsonaro na primeira instância. Então, qualquer crime do Bolsonaro que vá para a primeira instância será investigado por um amigo do Alexandre de Moraes, tá? Com indicação do Tarcísio. Não tem nem como falar, ai, é perseguição, pô, peraí. O governador que você indicou colocou esse cara para investigar. Quem mandou você indicar o governador? Pois bem, o Tarcísio faz isso, toma lá, ele dá cá, né? Ele vai lá no evento prestigiar o Bolsonaro e alimentar a narrativa do Bolsonaro. Pois bem, enquanto isso, os bolsonaristas estão apavorados mesmo, é com o Malafaia. Eles estão ali num pé de guerra, uns com os outros, uns batidores e tudo mais, mas eles estão apavorados porque o Malafaia já falou aí que ele não terá papas na língua. E estão tentando, como tentaram na primeira manifestação lá, fascista na Avenida Paulista, estão tentando que o Malafaia se contenha no discurso, porque eles imaginam que quanto mais agressivo for o Malafaia, pior fica a situação do Bolsonaro. O Malafaia já disse que ele sabe que vai preso, o Malafaia já disse que ele está preparado mentalmente e psicologicamente para ser preso, e ele disse já, ele já ligou para o Bolsonaro e avisou, Bolsonaro, você será preso. e já avisou o Bolsonaro de prisão. Então o Malafaia, ele está dizendo aí nos bastidores que ele não tem nada a perder, que ele vai ser preso de qualquer jeito, então ele tem que cair atirando. Isso, Malafaia, vai lá, vai lá, tira forte lá, porque vai, xinga todo mundo com palavrões, comete muito crime, vamos lá, Malafaia. Pois bem, o Bolsonaro está apavorado porque quanto mais agressivo for o Malafaia, maior a chance dele, Bolsonaro, ir para a jaula já na segunda-feira de manhã. O que se espera aí no bolsonarismo é mais um discurso bem xoxo do Bolsonaro. Estão tentando de tudo nas últimas semanas, com muita grana que eles estão investindo para fazer anúncios lá no Rio de Janeiro, para que eles consigam lá convocar as pessoas para ser um ato aí com pelo menos umas 100 mil pessoas. Porque se tiverem 100 mil pessoas, eles podem mentir que tem 2 milhões. Lembremos que a Polícia Federal, a Polícia Militar, é do Cláudio Castro, que vai estar no evento. E assim como a Polícia Militar do Tarcísio, eles vão mentir no número de bolsominions que estiverem lá. A Polícia do Tarcísio falou que tinha 700 mil pessoas na Avenida Paulista. Lembremos, o chefe da Polícia Militar foi indicado pelo Eduardo Bolsonaro. Inclusive o Tarcísio, ele não está conseguindo aparelhar a Polícia Civil de São Paulo. E o que ele está fazendo? Ele está tirando poderes da Polícia Civil e dando mais poderes para a Polícia Militar, inclusive poder de investigação. Agora, a PM pode fazer investigação em São Paulo. Olha, a coisa está ficando bem grave, viu? O Estado Miliciano em São Paulo está avançando muito mais rápido do que no Rio de Janeiro, tá? Então, o Cláudio Castro, ele sim tem controle de toda a polícia lá, né? Que é uma polícia bandida. Não todos os policiais são bandidos, mas a instituição está completamente corrompida por milícias no Rio de Janeiro. E aí, o Cláudio Castro sabe que, pô, se tiver 20 mil pessoas lá, a polícia vai falar que tinha 200 mil. E dane-se. Mas olha, mas tinha aqui um outro protesto de sei lá quantos anos atrás que esse tinha 200 mil e é muito mais gente. Dane-se. O que importa é que os bolsonaristas vão ficar compartilhando isso. Os influenciadores bolsonaristas, que são o maior influenciador bolsonarista, é o próprio Bolsonaro. Aí depois vem Nicolas, aí Michelle, etc. Vão também falar que tem isso. E uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Essa é a estratégia que eles sempre usaram. Contar uma mentira mil vezes até que se torne verdade absoluta. Inquestionável, inclusive. É assim que eles fazem. Pois bem, e quem ousar questionar é petista comunista, é o pior pessoa da história da humanidade. É assim que é a estratégia deles. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos fortalecer aqui o campo democrático.